O conselho natalino da família militar que pretendo sugerir ao clube e ao maestro para realizar um desenho. Por favor, me dê um minutinho depois que eu vou fazer. Sim. Então, na sequência, vem a assinatura do companheiro Dutra. O Luiz Carlos, como secretário, já assinou. A Alice também assina. O Carlos Eugênio assina. Tem mais? O Claudio Rigo, que levarei para a residência, levarei as três dias para ele assinar. Bom, enquanto as assinaturas vão sendo...